Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Villani. O que a gente pode esperar é muita dedicação dos jogadores em campo. E a escalação do time da casa tá na pedra. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontos abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de 4 defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. E a bola rola. Começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Carrega sozinho. Quero ver. No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol pra abrir o placar. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí não perdoou, tava cara a cara. Belo chute colocado pra balançar as redes. Eu confirmo. Placar 1 a 0. E eles descem pro ataque. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Avança, conduz. Numa boa. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada 8 horas. Enfia a bola. Atenção! Bom corte, eles vinham com o perigo. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Escanteio, boa chance. Bateu o escanteio. Bateu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Vem com a bola no pé. Mandou pro gol. Chega na bola e pega o goleiro. Eu tenho uma bronca do escanteio curto Olha só Pegou mal na bola A bola facilita a defesa Caio estava de frente para o crime Praticamente recuou a bola Desperdiçou uma grande oportunidade Leu bem a jogada Intercepta a bola Todo mundo lá atrás Só esperando a hora certa do contra-ataque Vão descendo Chance de contra-ataque Perde a bola Que chance no contra-ataque desperdiçado Chegou para fazer Gol Pode dar o doblete para ele O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque E o detalhe é que tinha pressão da marcação Mas a finalização saiu com muita eficiência Para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Chegou bem Intercepta mata o ataque Olha a chance do contra-ataque Olha a chance do contra-ataque Cara a cara para fazer Gol Para voltar para o jogo Cai a diferença Olha aí o replay de Lani O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida E cara a cara bateu com categoria Bonito gol 2 a 1 no placar E a bola volta a rolar Pega o goleiro Tranquilo no lance Reta final do primeiro tempo Vitória parcial em casa Margem apertada Pequenininha ainda Caio Foram superiores, Vilani Principalmente no terço final do campo Na minha opinião Devem ir para cima depois do intervalo Desde o início Para tentar abrir logo 3 a 1 no placar Boa recuperação de bola Sem falta Gol Daquele pior tipo Eu daria um caminhão de dinheiro Para entender o que passa na cabeça dele agora Eita de novo O gol contra caiu Agora é levantar a cabeça e tocar em frente Faz a fácil nos próximos lances até recuperar a confiança Bola rolando 3 a 1 no placar Está aí o apito final encerrando a primeira etapa Daqui a pouco tem mais bola rolando Que partidaça Ô Caio Vilani A estatística deixa claro Ele está com tudo hoje Levou perigo ao gol várias vezes E conseguiu balançar as redes Com o primeiro toque na bola Vamos nessa bola rolando No primeiro tempo Autoriza a arbitragem Bola rolando Vamos para o segundo tempo 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 Preciso, intercepta o passe Ele carrega com opção pro passe Quero ver, é pra fazer É agora, olha o gol Pega o goleiro Fácil defesa, que presente, Caio Fácil demais, bateu de muito perto Mas praticamente na mão do goleiro Bola enfiada, que lance Nossa, não é que foi pra fora, foi muito pra fora Ô Caio Sem perigo nenhum, pegou torto, muito torto Dividida na bola O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola E vai conseguindo ser bem eficiente Não tem toquinho de lado E foram cirúrgicos e eficientes Pra transformar isso em gol É agora, pra diminuir Vai bem o goleiro, defende Tava de olho, deu bote Se antecipa e corta Avança, conduz, uma boa É falta, falta, perigosíssima Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo Na trave, tá viva Afasta a bola Opa, dividida Não foi legal A arbitragem pega a falta Esse é o tal do futebol reativo Aceitando as espetadas Tomando pressão Pra sair do contra-ataque Quem sabe Só fazer pra diminuir Defendeu o goleiro A queima-roupa O que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani, defesa de puro reflexo Não cruza Não cruza Bola curta Pro gol Defendeu O goleiro mostra serviço Bate e manda pra área Defendeu o goleiro O goleiro fantástico Essa tinha o endereço certo Bela cabeçada Defesa Melhor ainda Mano a mano Com o goleiro Pra fazer Ele perdeu Caiu Se ele mete no gol Botava fogo no jogo A diferença cairia pra um gol E eles iam com tudo pra frente Não pode perder Vilani Sozinho Se enrola Erra Bola sai Vai puxando o ataque Apita o árbitro É falta O juiz se aproxima Quero ver Falta cobrada na área Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva Na área Vai avançando com a bola Cruzamento No meio da muvuca Ataque desperdiçado Pode partir Tem espaço Saiu É lateral Tá aí O apito final Fim de papo E três pontos em casa Pra comemorar Essa vitória Por dois gols hoje Foi a recompensa Pelo que eles apresentaram Em campo Eu gostei da atuação Do time Gastou a bola Caio Jogou demais A gente só pode elogiar Muito a participação dele Na vitória de hoje Vilani Meteu dois gols E infernizou A defesa adversária A Bartula A Dessa A A A A A A A Obrigado.